Eu vou adivinhar, você foi no dentista, vai ter que fazer umas trocas de restaurações e vai fazer um clareamento. Você quer saber se você não trocar as restaurações, o clareamento vai clarear essas restaurações? Isso é uma dúvida muito frequente que eu vou te responder. Assiste comigo esse vídeo até o final. Você está no Dicas da Doutora Ana Maria e eu sou a Doutora Ana Maria Queverini. Pessoal, muito obrigada primeiramente por estarem assistindo o meu vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, mas gosta de odontologia, gosta de informações, meus vídeos têm muitas informações para você, não deixa de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, no final, deixa seu like, comenta comigo o que você achou, a sua experiência com o profissional nesse tratamento, sobre esse assunto. Bom, gente, essa pergunta de será que uma restauração pode clarear com clareamento, ela é muito comum. Na verdade, na nossa cabeça deveria clarear, né, pessoal? Poxa vida, fazer um clareamento e clarear uma restauração seria assim dos deuses, mas infelizmente não clareia. E eu vou te contar por quê. Quando você pensa em clareamento, você pensa diferente de mim. Eu sou dentista, para mim, clarear é modificar a cor de uma estrutura dentária, né, e deixar ela mais branca do que a natureza dela, do que a forma natural dela, do que a cor natural. Certo? Agora, quando você pensa em clarear, eu sei que você pensa em limpar, em deixar mais branquinho, em tirar pigmento, sujeirinha, você deixa mais clarinho. O seu clarear é diferente do meu clarear, e eu sempre explico isso. Então, o clareamento, gente, a gente obtém uma modificação da cor estrutural de um dente, porque nós usamos ali os agentes de peróxido de hidrogênio, né, em forma de gel. Então, tem todo um mecanismo químico que nós agimos no seu dente, na parede do seu dente, para modificar a coloração dele. Então, assim, eu estou tirando também pigmento de tabaco, de café, mas eu estou mudando a natureza da cor desse dente, tá bom? Agora, quando a gente age o gel clareador em cima de uma restauração, né, se você tinha uma cor A2 de dente, uma cor A3, e o dentista escolheu A3 como cor de resina. Foi lá, pegou uma corzinha lá, com a sua resininha, foi lá, a cor A3. O que que acontece? Essa cor, ela é compatível, né, a sua forma, a sua formulação química desta resina, né, tem uma cor que é compatível à cor do seu dente, A3. Então, 200 anos atrás, você foi lá e fez a sua restauração, que o seu dente era A3. Agora, seu dente vai ser clareado. Então, de um A3, a gente consegue ir para um A2. O que que vai acontecer com essa resina? Ela vai permanecer A3. A gente pode conseguir, com o clareamento, deixar ela sem pigmento de café, de tabaco, de suco. Mas a estrutura da resina, a cor interna da resina, da qual ela saiu de fábrica, é A3. Você entendeu? Eu não consigo modificar, porque o gel não penetra na estrutura da resina, que já está endurecida ali. Por isso que você não consegue clarear uma resina, certo? Você pode deixar ela sem sujeirinha, certo? O seu clareamento. Mas o nosso mesmo, de mudar a estrutura, não tem jeito. Então, por que que a gente aconselha primeiro fazer o clareamento, aí depois trocar as resinas? É sempre assim. Por que? A gente precisa ver que cor o seu dente chegou, de fato, para nós depois escolhermos a cor certinha do seu dente, através de uma escala. E aí nós vamos pegar a cor que é idêntica ao seu dente. E a partir daí vamos restaurar. E aí fica tudo perfeito, impecável, como se nada tivesse acontecido. Mas daí uns 3, 4 anos, se você tomar muito café, tomar muita Coca-Cola, fumar bastante, não cuidar muito bem do seu dentinho, o que que vai acontecer? Vai acontecer o processo inverso. Agora, os seus dentes vão ficar mais escuros e a restauração vai ficar mais clara. Porque a restauração também, apesar dela sofrer certos pigmentos, ela não pigmenta na mesma intensidade que a cor dos seus dentes, na hora que eles são atacados pelas químicas do alimento. Certo? Então você tem esses dois panoramas. Então o certo mesmo vai fazer o clareamento, é manter a cor direitinho, mudar os hábitos alimentares e ter essa percepção de que na hora que você trocar a resina, nunca você vai conseguir clarear a resina. Tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido responder para você se faltou alguma informação, deixa lá embaixo para mim, para a gente complementar esse vídeo. Tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, compartilha se você achou que essa informação foi boa para alguém. Tá bom? Grande beijo, até a próxima!